É Netinho no Senado, meia cinco zero Vem pra cá, renova, gente nova no pedaço, vamos trabalhar Vem pra cá, renova, com o Netinho Mercadante, vamos chegar lá Vem pra cá, renova, gente nova no pedaço, vamos trabalhar Vem pra cá, renova, com o Netinho Mercadante, vamos chegar lá Quando chega na eleição você já sabe o que fazer É meia cinco zero, tô contando com você O nosso voto é muito especial e deixou o Senado numa hora atrás É Netinho no Senado, meia cinco zero